Olá, ensaiaremos o Salmo 125 do segundo domingo do Advento do Ano C. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, pareciamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canção. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, seifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Siga nosso canal e acesse na descrição do vídeo os materiais disponíveis de partituras e áudios. Maravilhas fez conosco. E aí